A Castelo participa há muitos anos já das feiras da APAS e é a nossa vitrine para o mundo inteiro, que é uma feira internacional, onde a gente recebe clientes fora do Brasil e praticamente os mais importantes e os grandes clientes aqui no Brasil também. E hoje, exatamente em 2024, na feira, nós estamos apresentando um grande lançamento de uma nova categoria. É o uso do vinagre para a limpeza, mas com a roupagem dos produtos de limpeza, dentro das normas da Anvisa, com suas características organolépicas, ou seja, de fragrâncias, de aromas e com as embalagens adequadas também para poder chegar ao consumidor final. É um produto que nós estamos dando uma nova marca, uma marca que chama-se Castelar Vinabil. Essa é a Band, na cobertura da APAS Show 2024. Fecha-Voz 2 Veja, será que está aqui? E aí e aí e aí